Outro conceito aqui que eu não tô explicando Durante a lane phase Se vocês repararem eu joguei de pike trash O bagulho interessante é que na hora de tradear Você tem que saber onde tá o jungle inimigo Pra vocês tem ideia, eu sou challenge, tá ligado? Mas eu não sei o que guardião faz Vocês tem que entender a runa, velho Cara, eu vou jogar de bardo aqui pra ver como é que vai dar o Dali A maioria joga de thunderlord, eu vou jogar de thunderlord Que é uma runa mais agressiva Fazer aqueles bardo tanque pra encher o saco dos caras Tá com runa errada então pra fazer tanque? Tá ótimo a runa Eu sou mais o ADC camisa 10, velho De melhor live desse mês, Dali com o cabeludo É que no ouro os caras são tanso Você aí que é ouro, desculpa, mil perdões Imagina no challenger Você quer fazer uma live explicativa Você faz a premio e duzentos quei Os caras ouvem tudo que você tá falando O cara vai lá, dá gosto e você toma um frio Vocês entendem o quão limitante é fazer uma live explicativa, velho? Aqui a gente já tá no facebook Opa Ele vai flechar Boa, worth O ADC deles é meio tanso Boa, morreu já Eita, troll Achei que meu Q ia pegar no minion, mas tá safe Meu ADC não consegue acertar um last hit, cara Impressionante Ó, o Lessin tá blue Fez dois campos Eu vou saber quais campos ele fez Só dele o pau ou não Ah, ele não umpou Provavelmente ele fez red, galinha, blue Mas como a vida dele tá alta Eu acho que ele fez red, lobo e blue Puxa essa merda aí, Jinx Bate de canhão e faz o cara perder minion, cara Como é que é possível? Você tá ganhando ali e ele tá perdendo, velho Vou começar a dar last hit aqui Eu tô ficando tiltado com esse ADC que não sabe dar last hit Caralho, não acerta Um auto-ataque Um Vou ajudar ele a farmar, velho Olha Não pega um Olha, olha O jogador ouro, velho Que não sabe fazer isso É muita falta de, sei lá, velho De vontade, mano É muito relaxo, velho Dá B Dá B B B Dá recalco Olha isso, o cara não deu B, velho É muito relaxo, velho Não, você não vai ficar nessa wave, velho Você não vai ficar nessa wave Eu vou pincar aqui, ele vai morrer Ih, foda-se Esse cara eu não sei como ele tá no ouro, velho Se tiver, velho O cara merecia ser prata, velho Nossa, voltou a ult dele, mano Tá bom, tá bom Que ele fica vivo Ah, morreu A wave vai ficar boa pra nós Olha, o Kalista tá fora de micão ali, hein Boa Tô pegando todas as kills Não, meu filho Pra que parar pra ultar, velho Boa, nice TP Eita, peguei a kill Vem, Vhagar Eita Mano, eu tô 6-0 de bardo, velho Mas bardo é roubado, né, velho Olha lá, vai dar 15 mil O cara tá com 85 de farm, velho Me dá dica pra subir dinheiro Eu falo Guarda, farm e olha o mapa Os caras dão risada na minha cara Fala Ah, mas eu já faço isso Boa, foca o bar do tanque aí Seu merda Eu não tô jogando o mapa E tô ganhando o jogo, velho Rapaz Boa, rapaziada Tão jogando o Bino Olha o Lessin Olha o Lessin Rouba Rouba que eu quero ver, meu filho Rouba que eu quero ver, meu filho Nossa, errou O quê? Ele roubou Arrombado O cara é bom, velho Ó, o cara mandou bemzão, velho Olha o Nazão também Olha na gameplay Estunou Beleza Nossa Nazão no ouro é É power pick, hein, mano Nazão no ouro é perigoso De se jogar contra Nossa, eu tinha redenção Esqueci É, cara Vou levar a torre aqui Com o meu Warwick E agora eu sou suporte Do meu jungle Meu ADC tá no trolhos Cara, será que eu consigo Dar uma caudibara nesse jogo Ou vai ser roleta russa Cara, eu ainda acho Que a gente perde esse jogo Porque eles tem nasus E meu time não tem cérebro Meu Vega tem 87 de farm Com 20 minutos Esse cara veio stream De algum mid laner, será, velho? Cara, eu vou dar uma caudibara Senão o jogo não vai Vai ser infinito esse jogo Vai pra 50 minhas esse jogo Vamos, baron aí Dá uma caudibara Já já a Dink sobe Se eu ficar só matando Esse jogo vai ser infinito Vai chegar 50 minhas E a gente vai perder Eu tenho certeza Ah, a Dink morreu lá no bot Esse jogo vai ser infinito E eu vou perder, velho Boa, meu filho Eita Bilibardo Ó, vamos no baron aí, velho Acho que a gente tem futuro No baron aqui, velho Por mais que ele vá demorar Um tempinho Acho que dá pra fazer, velho Mata o Lessin, gente Jesus amado Meu Deus, mano O que que tá acontecendo aqui, velho Jesus amado, mano A Dink lá no bot Não, velho Não é possível, não Cara, esse jogo aqui Eu já aceitei, já, velho Boa, Veigar Monstro Puxa a wave aqui, Veigar Cara, quanto mais eu ganho Parece que vem mais assombração, velho Eu já ganhei 2x0 Pro Ero tá melhorando Não tá piorando, velho Com certeza é isso Vamos ao mid Aí Vem mid Vem mid, galera Não tem erro Consegue a call Todo mundo vem mid A gente ganha, velho Isso aqui é low elo Jinx Qual que é a sua dificuldade De leitura Jinx Can you come mid Vou falar inglês Esse cara deve ser gringo Eu não entendo português Boa Isolou Maravilha Cara, não é possível, velho Essa Jinx Esse jogador de League of Legends Ele deve acordar Ele deve acordar Tomar um café da manhã É um trabalhador Eu me recuso a xingar esse cara, velho Esse cara tem algum problema, velho Faz parte, arranque de um challenger Eu vou cair com uns caras inexperientes O cara certamente não tá trolando Às vezes ele tem um chat desabilitado Porque ele é um ex-jogador tóxico Que prefere não digitar nada Pra não arrumar confusão E ele não consegue ler as calls que eu tô dando Mesmo porque ele não confia em mim Porque ele é muito bom Ao ponto de não precisar Ninguém dando call pra ele Ele sabe o que fazer Cara, acho que a melhor play Que a gente pode fazer É seguir a Jinx Já que ela não segue a gente Boa, Jinx Jogou muito ADC camisa 10 Boa, ganhamos Jogão, velho Disputado Balanceado Morri Puta, eu vou dar muito gold Sai, sai, sai quem der Sai quem der Sai quem der Por favor, não piora a situação Sai quem der Sai quem der Eita Boa, jogou bem Bata esse cara aqui, vai Não, Bardo Bardo, não Meu amigo Nar Não, não é possível Não, não é possível Ah tá, pô Beleza Vem pro pai Seu merda GG GG, GG Bom jogo Caralho Isso aqui no YouTube Vai ficar sensacional Pau, velho GG Well played Do ADC camisa 10 Vocês tão de sacanagem Vocês querem fuder Meu MD10, né, velho Não, jogar solo Quadro é solo, pô Vocês entendem a dificuldade Que é pra um jogador Menso porte Subir de elo, velho Por mais direito Que ele jogue Cara, ele não dá dano A única coisa que ele pode fazer É wardar E proteger um retardado Mano, eu sou um challenger Jogando suporte no prata Eu fiquei 12 barra 1 Imagina que você tá Sei lá, velho Jogando na moral Na moralzinha Do lado da ADC Dando pio Voltei, voltei Senhoras e senhores Vamos ver a cena Qual que é a cena? Vamos ver a cena aqui Eita porra É esse o vídeo? Começo o Lúcio Fazendo o número 2 aqui E É O É O O O